Esta é Juliana de Jesus, uma criança portadora de necessidades especiais de apenas 12 anos. A mãe de Juliana, dona Josicléia, nos conta um pouco da luta que enfrenta diariamente com a filha. A gente está passando por uma situação bem difícil. Graças a Deus, Deus abençoa a gente com a nossa casa, porque a gente não morava em casa própria, mas, depois que a gente mudou, a situação piorou mais, porque ela está desse jeito, precisa de fralda, de leite, dessas coisas, e o pai dela está desempregado. Eu preciso muito que quem tenha uma proposta de emprego, uma coisa que ajude o pai dela, que chame ele para trabalhar. Josicléia conta que há cerca de dois anos, a cadeira de rodas da filha venceu. Sem condições de comprar uma nova, a mesma faz um apelo. Sobre a cadeira dela também, que já está vencida, eu estou com os laudos da cadeira, as coisas, tudo, só que eu não tenho condição de comprar. Conseguir se empregar, tudo muda. Tudo muda de todo jeito, muda tudo dentro de casa, porque a Juliana recebe o benefício dela, mas ela tem que tomar as medicações, a gente tem que comprar as medicações dela, não recebe no posto, tudo é comprado, e tem que comprar a fralda, tem que comprar as coisas dela, e não dá o mês todo. E ele trabalhando, melhora muito. Por estar desempregado, o pai encontra dificuldades para manter a família. Aqui é a ajuda dos amigos, que tenho sempre, graças a Deus, onde eu chego, tem gente que me ajuda, e um ajuda um pouco aqui, outro ali, e assim a gente vai indo. Tem os meus pais também, que moram no Vila Rica, eles não podem me ajudar muito, mas eles me ajudam com o que podem. Esta é uma situação difícil de se enfrentar, e se você sentir no coração de ajudar esta família, os mesmos ficarão agradecidos. Para fazer alguma doação, segue abaixo a conta corrente de Josicléia. Gente, o que eu peço é isso, que vocês me ajudem, quem tiver condição de, que tiver uma firma, alguma coisa, e quem puder me ajudar com a cadeira da minha filha, e me ajuda, que eu agradeço muito a todos. O telefone para contato é o 094-98804-1856. E se você desejar conhecer a história desta família mais de perto, segue o endereço, Residencial Alto Bonito, Bloco 18, Apartamento S27. E aí Obrigado.